Oi gente, é o Matheus ou sou o Matheus? Eu sou o Matheus, aqui é o Matheus Oi gente, aqui é o Matheus, eu tô aqui com o Stênio E aí pessoal? A gente tá gravando um vídeo que vai falar sobre um conto que a gente gosta muito Que é um conto que tá aqui nesse livro do Silviano Santiago O livro se chama Keith Jarrett no Blue Note Eu vou falar um pouco sobre o último conto que se chama When I Fall In Love Que é o conto de encerramento, né? Eu já falei isso Enfim, uma das coisas legais desse livro é que ele tem o mesmo título que um álbum Desse artista que se chama Keith Jarrett, que é um artista de jazz O álbum tem cinco faixas e o livro tem cinco contos Cada conto equivalendo a uma música, inclusive com o mesmo título, enfim E eu queria falar um pouco desse conto porque ele é provavelmente um dos meus contos favoritos Ele tem algumas coisas meio inusitadas, assim, que são estranhas à primeira vista Por exemplo, ele é narrado em segunda pessoa, né? Ou seja, é sempre um você Então, você entra no quarto e tá, 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 tá Você pensa, você se lembra Que nos força a ficar na mesma posição desse personagem principal que tá vivendo as coisas Ele também é meio diferentão, assim, porque não existem grandes acontecimentos Não tem muitos eventos O que acontece é que ele começa a se lembrar de várias coisas E essas memórias vão se desenrolando E aí meio que cria esse espaço No qual as ações podem acontecer, que é o espaço da memória Então a história, basicamente, ela é bem simples Ela é bem enxuta Ela é bem reduzida Basicamente, tem dois personagens principais O personagem mais principal, que a gente não tem o nome Que é esse você, que é sempre referido E o personagem Adolfo Basicamente, a narrativa começa com o personagem principal entrando no quarto de hospital Em que tá o corpo do Adolfo E a gente descobre que eles tinham tido um relacionamento durante muitos anos Um relacionamento duradouro Já tinham terminado Quando o Adolfo fica doente, é internado O personagem principal, quando vai visitar ele, chega um pouco depois dele morrer E é vendo o corpo dele que ele começa a se lembrar de toda a história que os dois tiveram juntos Mas são sempre essas coisinhas pequenas que acabam construindo uma história Não são grandes acontecimentos Mas são as coisinhas pequenas de como se sentir em relação ao outro A coisa que eu mais gosto nesse conto É que se tem esses dois personagens muito diferentes O Adolfo é todo sentimental e gosta de expressar o que ele sente E o personagem principal é frio, irracional e não gosta de demonstrar os seus sentimentos E eles tinham essa meio que briguinha, rixinha, brincadeira recorrente Que o personagem principal queria contar a história dos dois Então ele começava dizendo, tudo começou quando? E o Adolfo se incomodava e dizia Não, não começou nem assim nem assado Só começou assim na sua cabecinha racional E aí eles ficavam nessa brincadeirinha E o Adolfo inventava uma história por cima disso Ele mentia, ele falava Ah, sim, a gente se conheceu enquanto andava de bicicleta pelas ruas de Copacabana Eu te vi, você não me viu E aí eu fiquei com a sua memória guardada por muitos anos Até a gente se conhecer de verdade de novo Enfim, ele conta uma história que o próprio personagem principal desmente Ele fala, mas nós nem crescemos no mesmo bairro Eu nem morava no Rio de Janeiro nessa época Enfim, fica claro que aquilo é uma mentira que o Adolfo tá contando E aí lá pro finalzinho do conto O narrador diz que o personagem principal não consegue se lembrar como eles se conheceram Que ele não quer se lembrar como os dois se conheceram E no final ele acaba lembrando E aí ele conta de como eles de fato se conheceram E é tudo descrito como se o Adolfo estivesse num momento muito ruim Ele é um personagem meio soturno Ele não tá num lugar legal, emocionalmente falando E aí essa cena deles se conhecendo Encerra quando eles estão entrando no apartamento do personagem principal Não? Foi E aí essa cena final deles indo pro apartamento se encerra A gente volta pro quarto Ele tá vendo o corpo do Adolfo ser levado Pra eventualmente ser enterrado E nesse momento ele acata a versão da história do Adolfo Ou seja, ele reconta ela mesmo sabendo que ela é mentira Então ele vai dizer Andávamos de bicicleta Você acata a versão de Adolfo Andávamos de bicicleta E aí ele conta da mesma maneira que o Adolfo contava Em que eles passavam pela rua X e Y Eles se encontram naquele momento E ele vai dizer Ele inverte o que o Adolfo dizia De o Adolfo ter visto ele e ele não ter visto o Adolfo Ele fala Você o vê Ele não te vê Porque ele tá vendo o corpo do Adolfo Que não mais vê ele Porque morreu E aí ele fala É assim que tudo começa Você vai até o hospital São José E lá no terceiro andar Diante da morte devassada Você grava a imagem dele E fica com ela gravada e escondida Ou seja, ele retoma aquilo que o Adolfo contou Reformula É como se ele aceitasse a mentira Como se fosse de fato uma boa mentira Talvez isso seja uma própria reflexão do ato de narrar Quando a gente conta histórias da nossa vida Ou quando a gente escreve ficção Não importa tanto as coisas como elas aconteceram Na ordem que elas aconteceram Mas talvez a história em si Então ele vai dizer que é ali Naquele momento em que o Adolfo tá sendo levado Que a história começa Ou seja, no final dela Depois de que anos se passaram É naquele momento que tudo começa Porque ele consegue reformular tudo na memória E aceitar a mentira do Adolfo Aceitar a ficção do Adolfo Como um último gesto de respeito Como um último gesto de carinho Pra essa pessoa que foi tão importante na vida dele Que talvez ele não quisesse contar Como eles se conheceram Porque não queria remeter a esse lugar ruim Em que ele tava Bom, é mais ou menos isso Eu queria agradecer a vocês Que tiveram paciência de ver o vídeo Enfim, se você curtiu o vídeo Deixa aí um curtir Comenta o que você achou Se vocês forem aqui Dá pra ver os vídeos que os alunos gravaram É isso, até a próxima 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 É isso, até a próxima